Então vamos lá gente, a galera tá chegando, já vou começar a explicar o que vai acontecer aqui hoje, que live é essa, quarta-feira, 7 horas da manhã, vai ser comum a gente começar essas nossas lives. Nilce, seja bem-vinda, Natália, Dionei, sejam bem-vindos. O que vai acontecer? A partir de hoje, dessa quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, eu vou começar a fazer uma consultoria gratuita. Isso por quê? Porque até maio, até o dia 21 de maio de 2019, eu fazia consultoria, mentoria personalizada, eu atendia pessoas, atendia dezenas e dezenas de pessoas e eu parei no dia 21 de maio de 2019, certo? Justamente eu consegui me dedicar aos meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta, porque senão eu acabaria dividindo a atenção e aí ficaria ruim. Eu certamente não conseguiria atender tão bem os meus alunos. Por isso, eu tomei a decisão de parar com as consultorias e focar só no Programa Investidor Sempre em Alta. Mas eu entendo... Ô Marco, seja bem-vindo, Marco. Mas eu entendo justamente que existem pessoas que querem ter uma ajuda mais personalizada, porque acreditam que talvez tenham alguns problemas que elas precisam de um norte mais específico, mais focado para a sua situação para resolver, certo? Então eu resolvi fazer justamente essas consultorias gratuitas toda quarta-feira, às 7 horas da manhã, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. E hoje eu vou acompanhar as dúvidas da galera, mas em breve eu vou querer tua help. Show! Então como é que tem que fazer para participar? Como é que tem que fazer para participar? Tem que entrar ao vivo comigo e me fazer perguntas. Me tirar as suas dúvidas. É só mandar aqui nos comentários, certo? Manda nos comentários eu. Quando tu mandar eu nos comentários ou tu pedir uma solicitação para entrar ao vivo comigo, seja bem-vindo, Romário. Quando tu fazer uma solicitação para entrar ao vivo comigo ou mandar eu nos comentários, eu vou te chamar para tu entrar ao vivo comigo e a gente tira todas as tuas dúvidas, certo? Exatamente assim que a gente vai fazer hoje. Então eu vou ficar aguardando quem vai ser a primeira pessoa que vai querer essa consultoria gratuita. Enquanto isso, quem não manda pergunta, quem não manda eu, quem não está pronto para entrar aí, deixa eu fazer uma pergunta para ti que está me assistindo agora. Tu já te escreveu para a websérie Investidor Sempre em Alta? O que é isso, websérie Investidor Sempre em Alta? É uma semana, certo? Uma semana que vai rolar. A partir da próxima segunda-feira, até o dia 1º de dezembro, até domingo. Então de segunda a domingo, onde eu vou mostrar todo o método de investimentos do Investidor Sempre em Alta. Que é o quê? O que é esse método? É um método que garante que tu consiga rentabilidades muito superiores à rentabilidade dos investimentos tradicionais que existem por aí, que estão rendendo uma esmolinha, uma miséria, certo? De forma que tu não corra o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Então tu vai investir em investimentos, se tu optar por investir dessa maneira, vai investir em investimentos mais arriscados pela visão de todo mundo, certo? Só que combinando investimentos da maneira certa, tu não corre o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Quero saber como fazer uma carteira balanceada de fundos imobiliários. Carteira balanceada, tu estava na live aí, Natália, onde eu falei sobre a diversificação em fundos imobiliários. Diversificar em setores, certo? Não adianta ter fundos imobiliários só de um setor específico, tá? Se eu tiver só do setor de educação, poxa, não adianta. Se eu tiver só do setor de logística, não adianta. Por quê? Porque simplesmente alguma mudança de lei, de regulamentação, de legislação, pode afetar um setor específico e fazer os preços das cotas dos teus fundos caírem, tá? Então tem que diversificar entre setores diferentes. Isso eu explico na live, deixa eu buscar na memória aqui. Se eu não me engano, é a live 44 ou 45, lá no meu canal no YouTube, em que eu falo sobre diversificação nos fundos imobiliários. Então diversificar entre setores e ter pelo menos dois fundos imobiliários de cada setor. Manuela, seja bem-vinda. Celso, seja bem-vindo. Amanda, bom dia. Hoje o tempo é dedicado para isso. Temos mais 21 minutos dedicados para isso. Para as tuas dúvidas, tuas perguntas. Então se tu quer que eu responda dúvidas pontuais, na verdade, por que eu peço para entrar ao vivo? Porque é melhor para eu conversar contigo, né? Por exemplo, na WebServe Investidor Sempre Alta, eu vou falar absolutamente tudo sobre o meu método de investimentos. Eu vou te mostrar de forma que tu consiga utilizar, investir de forma simples, ter ganhos explosivos com isso, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Para te inscrever, o link está no meu perfil aqui no Instagram. Só que lá eu não consigo conversar diretamente contigo. Algumas vezes, por exemplo, a pergunta da Natália aqui. Quero saber como fazer uma carteira balanceada de fundos imobiliários. Talvez eu conversando contigo, Natália, seja muito mais fácil de eu entender exatamente qual a tua dúvida, qual a tua pergunta. Sabe? É melhor do que eu ler a pergunta e responder. Então, quem quiser que eu entendi que 20 minutos, a partir de agora do meu tempo, para as suas dúvidas, manda aí um eu. Eu queria saber quais fundos imobiliários estão baratos e seriam boas de ter na carteira. Isso aí, tu vai ter que pegar a Live 39, lá no meu canal no YouTube, e fazer a análise. Tem que... A Live 39, eu ensino como analisar fundos imobiliários. Está lá no meu canal no YouTube. Tá? Aí, nessa Live 39, tu vai saber o exato passo a passo que tu tem que fazer para analisar fundos imobiliários. Depois, tu vai entrar num site que eu apresento na própria Live 39, e tu vai no ranking de fundos imobiliários. O que é o ranking? Lá ele te mostra, numa ordem sequencial, do melhor para o pior, conforme os indicadores que tu colocar ali, ele vai te dizer qual o melhor e qual o pior. Qual o primeiro que tu deveria investir, qual o segundo, qual o terceiro. E aí, ali mesmo, com o quê? Poxa, com meia hora, tu consegue formar uma carteira de investimentos em fundos imobiliários, certo? Vou me preparar para a próxima. Quero me preparar mais antes de falar contigo. Gente, amanhã é nunca. Então, se tu quer tirar uma dúvida, tira agora. Tudo bem, respeito, mas não precisa se preparar. Pode fazer. Eu estou justamente aqui para responder as perguntas, para responder as suas dúvidas. Se tu for buscar conhecimento fora, ou seja numa Live minha, em outro lugar, não vai ser uma coisa tão personalizada. Então, minha recomendação é quer se preparar mais para a próxima? Beleza. Mas minha recomendação é tem dúvida? Pergunta. É a melhor maneira de tu exterminar com a tua dúvida. É a única maneira de tu conseguir melhorar teus resultados. Então, às vezes, a gente fica nessa nóia de, poxa, eu tenho que me preparar mais, tenho que me preparar melhor. Não precisa. Não precisa. Porque não existe pergunta idiota. Não existe pergunta boba. São várias as dúvidas que a gente tem no início. Tem que tirar essas dúvidas. João Pedro, seja bem-vindo. Bom dia. Certo? Se não quer entrar ao vivo, manda pergunta aí nos comentários. Manda pergunta nos comentários. Ô, Guilherme, seja bem-vindo aí. Bom dia, camarada. Se não quer entrar ao vivo comigo, se, poxa, não tô pronto, não tô preparado, manda tua pergunta nos comentários que eu tô aqui pra responder. Tem alguma ordem pra assistir teus vídeos? Pra que eu possa ter uma base legal? Ó, eu tô com o computador aqui do meu lado. Deixa eu pegar aqui. Começando do zero, tá? Eu só vou olhar aqui a sequência exata e eu vou ter passado, tá? Deixa eu pegar aqui. Mas o primeiro, o primeiro vai ser a Live 40, tá, Jéssica? Live 40 tem que ser a primeira live que tu vai assistir. Por quê? Porque essa Live 40 eu fiz dedicada ao planejamento dos investimentos. O que acontece? Qualquer pessoa pra começar a investir, ela tem que primeiro planejar os seus investimentos. Muitas vezes a gente começa, a gente quer investir na melhor alternativa, aquela que mais vai render a partir de agora. Só pensa nisso, mas a gente não planeja os nossos investimentos. Então, a primeira é a Live 40. Tu vai aprender a planejar os seus investimentos. Depois que tu assistir a Live 40, tu vai pra Live 41, que é justamente a aula onde eu ensino qual o melhor investimento pra tu investir. O primeiro, pra todas as pessoas que foram começar a investir, o primeiro investimento que ela tem que fazer é sempre o mesmo, tá? É sempre o mesmo. Tu vai entender na aula de planejamento dos investimentos, tá? E aí, qual é esse primeiro investimento? É o que eu falo e mostro na prática que eu vou fazer direto da tela do meu computador na Live 41. Então, a primeira é a Live 40, depois é a Live 41. Depois da Live 41, deixa eu ver, depois da Live 41, se tu não tem conta aberta em corretor ainda, tu precisa abrir uma conta em uma corretora. E aí, eu tenho uma aula que eu falo absolutamente tudo sobre corretores e valores. Eu já tinha feito uma aula, resolvi fazer outra pra ser a aula mais completa sobre corretores que existe na internet, que é a Live 33. Então, Live 40, Live 41, Live 33, certo? Depois, eu acho muito interessante tu saber como que eu descobri onde eu deveria investir o meu dinheiro. Como que eu descobri exatamente o que eu teria que fazer com o meu dinheiro pra eu conseguir ter grandes ganhos ao mesmo tempo que eu não corro o risco de perder dinheiro e investir. Foi por eliminação. Eu comecei, eu peguei, poxa, todos os investimentos que existem que eu posso investir estão aqui. Então, eu comecei a eliminar, eu comecei a ver o que não fazia sentido e o que sobrou foi justamente o que eu uso no meu método de investimentos. Então, muitas pessoas têm essa cultura de investir em CDB, MCI, MCA dos bancos. Outras querem investir em investimentos da renda fixa que rendem mais na maioria das vezes que são as debêntures, crise e crás. Na minha visão, o investidor sempre há e nunca investe nesse tipo de investimento. E eu fiz duas lives pra explicar isso. uma delas é a live 37 que eu explico por que eu não invisto em produto bancário, seja CDB, LCI, MCA, independente da rendabilidade, quanto mais rende, pior, pior investimento. E por que eu não invisto em debêntures, crise e crás, que é justamente a live que eu fiz ontem, a live número 46. tá? Então, live 40, live 41, live 33, live 37, live 46. E aí, depois disso, tu vai ter que ver sobre o que que tu quer estudar. Porque tem, o que que investe o investidor sempre em alta? Ações, fundos imobiliários, dólar, ouro e títulos públicos. E aí, tu vai ver por onde tu quer começar a estudar. Aí, justamente, eu faço vídeos, faço aulas que são mais focadas. O que são ações? Tem uma aula que é só sobre o que são ações. Qual o melhor investimento para fazer no mercado imobiliário? Eu explico sobre fundos imobiliários. Como investir em dólar? Por que investir em dólar? Como investir em ouro? Por que investir em ouro? Tem aula ao vivo também sobre isso. Melhor momento para investir em fundos imobiliários? Por que que as ações oscilam tanto? Então, essas iniciais têm uma ordem, tá? A 40, 41, a 33, 37, 46. Essas cinco. Depois, aí tu vai mais sobre demanda. Eu tenho, lá no canal no YouTube, tem uma playlist, que é aulas sobre investimentos. Então, nessa playlist, tu pode entrar e olhar o tema de todas as aulas de forma consolidada e assim, fica mais simples de tu enxergar, tá? E aí, tu pode ver qual é a live que tu vai assistir. Tem sobre renda fixa, como escolher entre tantas opções, por que ele jamais terceirizar nos investimentos? Poxa, tem muita aula aqui. Tem muito conteúdo. Como perdeu o medo de investir? Muitas vezes a gente tem medo de investir. Então, poxa, tem muito conteúdo. Nessa playlist, aulas sobre investimentos, tem todas as aulas ali. Poxa, tá 10, show de bola. Que bom. Depois, manda tuas perguntas, manda tuas dúvidas aqui por direct, ou entra alguém comigo na próxima quarta-feira que eu respondo todas as dúvidas que forem geradas. Maria, seja bem-vinda. Bom dia. Fernando, bom dia. Essa consultoria aqui vai continuar toda quarta-feira, sete horas da manhã. É só chegar, mandar tuas perguntas que a gente vai destruí-las. Então, vamos lá. O que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Consultoria gratuita de toda quarta-feira, sete horas da manhã, no Instagram. Isso é o que vai rolar. Toda quarta, sete horas da manhã, eu vou entrar ao vivo para fazer essa consultoria gratuita. Não faço mais consultoria paga. Só vou fazer essa consultoria gratuita. Quem tem direito à consultoria comigo? Só os primeiros inscritos no programa Investidor Sempre em Alta. Eu abro algumas vezes por ano, mais ou menos a cada dois, três meses, eu abro uma turma nova do meu curso, do programa Investidor Sempre em Alta, e com isso os primeiros inscritos ganham uma hora de consultoria comigo. Certo? Isso para as turmas agora, mas para as outras turmas, sei lá, ano que vem, dois anos, não sei. Cada abertura é diferente, tá? Mas via de regra, vou continuar fazendo assim por enquanto. Além disso, toda quarta-feira, sete horas da manhã aqui no Instagram, vai ter uma live onde eu vou entrar aqui para prestar essa consultoria. Então, se tu quer te preparar, quarta-feira que vem, já sabe, sete horas da manhã, vai te preparar para entrar ao vivo comigo e tirar todas as suas dúvidas, tirar todas as suas perguntas. Fazer lista, poxa, vai assistindo as aulas ao vivo lá no canal do YouTube, vai listando as suas dúvidas, vai me mandando por direct ou guarda, se tu quiser, para conversar comigo aqui ao vivo. esquece que tem mais gente olhando, esquece, tá? Por que que eu gosto? Porque eu quero conversar contigo e a gente conversando as suas dúvidas, com certeza, semelhante às dúvidas de outras pessoas. Então, essa é a grande ideia da consultoria gratuita toda quarta-feira. Assim, a gente produz um conteúdo junto, a gente ajuda muita gente e tu sai daqui com todas as suas dúvidas tiradas, certo? Além disso, na semana que vem vai rolar a websérie Investidor Sempre em Algo, que é um evento fechado, exclusivo, só para quem se inscrever na websérie Investidor Sempre em Algo. Onde eu vou abrir todo o meu método de investimentos, é uma série de três vídeos que não é aula ao vivo, são vídeos gravados, onde eu economizo muito tempo e te falo o exato passo a passo do método de investimentos do Investidor Sempre em Algo, que te permite investir de forma simples, sem precisar acompanhar notícia, sem precisar ser especialista, sem precisar toda hora correndo atrás da oportunidade, sem precisar saber quanto que está a taxa Selic, sem precisar saber quanto que vai ser a taxa Selic? Se ela caiu, se ela subiu, o que eu faço? Nada, porque o próprio método ele desenha o que tem que ser feito com os teus investimentos. Então, uma maneira simples de investir, tu consegue ter ganhos explosivos com isso e sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Algumas vezes parece que isso, poxa, isso é demais? Não, não é demais. Isso foi desenvolvido com o tempo de tanto eu errar e de tanto eu perder dinheiro investindo. Eu consegui desenvolver esse método que eu quero te apresentar para ti, que tem interesse e que realmente está comprometido e vai lá te escrever para a websérie. Vai rolar do dia 25 de novembro ao dia 1º de dezembro, certo? Eu vou te mostrar em três vídeos, em três aulas, o que não fazer, os primeiros passos do que fazer e o exato método do investidor sempre alto. Tu vai sair dessa série certamente pronto, certamente pronta para investir o teu dinheiro e ter altos ganhos enquanto não vai o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Para te escrever, como é que tu faz? Entra no meu Instagram, arroba Marino Vinicius, arroba Marino Vinicius e vai lá, clica no link que está no meu perfil e te inscreve. Tu vai ser relacionado para uma página, tu vai deixar o teu e-mail ali para eu te avisar, te mandar o link das aulas, deixa o teu e-mail, segue os próximos passos e tu vai estar inscrito, vai estar inscrita para a websérie Investidor Sempre em Alta. E além disso, a gente abre um outro canal da comunicação comigo que é lá no Telegram, mas eu vou deixar tu te inscrever para tu ter acesso a isso e saber mais. Certo, gente? Essa foi então a nossa primeira consultoria gratuita, consultoria gratuita 001, quarta-feira, 7 horas da manhã. Tem mais, certo? Tem galera chegando ainda, mas vamos finalizar aqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, repescagem, manda agora. Essa foi a nossa primeira consultoria gratuita, na quarta-feira a gente tem mais, toda quarta-feira a partir de hoje, 7 horas da manhã, tem essa nossa consultoria gratuita. Entra ao vivo comigo, faça todas as suas perguntas, tira todas as suas dúvidas e vai investir para fazer o dinheiro dar duro por ti, ao invés de tu continuar sempre dando duro, batalhando, desforçando, trabalhando pelo dinheiro. A ideia é o contrário, fazer o dinheiro trabalhar pela gente para a gente conseguir frear quando e se quiser, para ter a opcionalidade, a opção de fazer isso. A gente tem a possibilidade, não necessariamente de ir para parar. Eu amo trabalhar, eu adoro trabalhar, eu vejo, eu vejo muito sentido naquilo que eu faço. Então, eu gosto muito de trabalhar, mas a não dependência do trabalho é algo que não tem preço, é um valor imenso. Então, essa é a ideia a investir, permitir que a gente realize objetivos, que a gente realize sonhos, que a gente consiga não depender de tantas coisas que a gente algumas vezes não gosta de fazer, algumas vezes não gosta de fazer em determinado momento, algumas vezes faz algumas coisas que não gostaria. Poxa, quando eu tenho o domínio de como eu posso investir o meu dinheiro para ter grandes ganhos, para não correr no risco de perder dinheiro no meio do caminho, aí eu consigo começar a fazer o dinheiro trabalhar por mim, ao invés de estar sempre eu trabalhando por ele. Certo, gente? Valeu quem estava aí, foi um grande prazer estar aqui nessa manhã com vocês, um grande abraço e até mais.